Olá, bem-vindo ao Energia Racional. Este é o canal do estudante e do eletricista profissional, ok? E na aula de hoje iniciaremos falando sobre o CAD-CIMU. CAD-CIMU é um software voltado à confecção de projetos de comandos elétricos. Para profissionais que já atuam na área elétrica e têm algum conhecimento na área de comandos elétricos, este software tem muito a oferecer. CAD-CIMU nada mais é do que um software onde você pode desenhar, simular e até plotar, ou seja, imprimir os seus projetos de comandos elétricos. É um software totalmente gratuito, existem diversos locais onde você pode estar baixando ele na internet gratuitamente com uma licença de, no mínimo, 30 anos. Veremos agora qual o funcionamento desse equipamento. Este ícone que se encontra na área de trabalho está relacionado ao CAD-CIMU na sua versão traduzido. O CAD-CIMU, ele normalmente é encontrado em espanhol, mas no canal nós trabalharemos com o CAD-CIMU traduzido. Então, para você que vai baixar o CAD-CIMU no seu PC, procure optar pela versão traduzida. É um pouco mais fácil e mais simples. de se trabalhar. Deixaremos um link abaixo para você estar baixando o software e se divertindo aí na sua casa. Vamos ao trabalho, então. Dois cliques no ícone. Ele vai abrir estas duas janelas. Perceba que esta janela menorzinha, esta janela azul onde está escrito CAD-CIMU, versão 1.0, quando você clicar sobre ela, ele vai pedir uma chave de acesso. Chave de acesso ao CAD-CIMU. A chave de acesso é composta por quatro dígitos, sendo eles 4962. Insira os números 4962 nessa lacuna e clique em OK. A chave de acesso, ela se faz necessária para que você possa simular os seus projetos, simular o funcionamento do seu equipamento. Caso você não insira a chave de acesso, você não estará fazendo a simulação e nem tampouco podendo salvar ou imprimir o seu projeto. Então, lembre-se, é muito importante colocar a chave de acesso. O programa, ele até funciona sem a chave de acesso. O problema é que você não simula, não salva e também não imprime. Beleza? Vamos lá, então. O programa, ele é composto basicamente por três barras de ferramentas na parte superior, uma no canto esquerdo, na vertical, e outra no canto direito. Detalharemos cada uma dessas barras de ferramentas. Na barra de arquivo, nós temos para abrir um novo arquivo, arquivo já existente, fechar o programa, salvar, salvar como. Você pode importar uma imagem, exportar, imprimir, fazer uma apresentação, preliminar, configuração de impressora e a configuração do programa. Logo abaixo, alguns programas que foram os últimos a serem abertos pelo programa. Bom, no início, clique em configuração. Então, voltando, arquivo, configuração. Ao clicar em configuração, ele vai abrir essa outra janelinha aqui. Perceba que essa janelinha tem algumas funções internamente. Formato. Esse formato está relacionado ao formato de folha. A4, vertical. Esse alto seria a altura dela, 297 milímetros por 210 milímetros. Na forma horizontal, nós estaremos invertendo a ordem. 210 milímetros de altura por 297 de comprimento. Formato A3, 1. Formato A3, 2. Ok? O que difere do formato A3, 1 para o formato A3, 2, basicamente é a caixa. O que seria a caixa? Nós temos aqui, opções de formato. Contorno, referências, nenhum, caixa 1 e caixa 2. Mostraremos aqui na caixa o que seriam essas referências. Esta é uma janela para a confecção do arquivo. Você expande o arquivo. Perceba que agora nós abrimos uma folha de projeto. A folha de projeto é devidamente orientada com colunas identificadas por letras de A a H e as linhas, que são numeradas de 1 a 5. Qual a função dessas colunas e dessas linhas? Elas servem de orientação para fixação e alinhamento dos componentes do projeto. Se vocês observarem bem na folha de projeto, vocês verão vários pontinhos cinzas. Quase imperceptível. Esses pontinhos nada mais são do que grelhas. Perceberam que ele sumiu? Vamos colocá-lo novamente. Porque esses pontinhos, eles servem de orientação para que o seu projeto tenha um devido alinhamento. Voltando à folha. Na parte inferior da folha, nós temos aqui, diburrado, comprovado, fecha, nombre, enfim. É uma folha padrão do programa. Como eu disse inicialmente para vocês, o programa, ele é espanhol. Só que nós não conseguimos alterar esses nomes da caixa. Então, o que nós fazemos? Vamos em arquivo, configuração, e no modo caixa, que está relacionado a essas anotações aqui da página, da parte inferior, nós colocamos nenhum. Clique em ok e some a caixa. Então, vamos lá. Após feita toda a configuração da folha, nós passaremos agora a conhecer as outras ferramentas. Nesse primeiro momento, nós vimos todas as configurações relacionadas às folhas, as linhas, colunas, orientações de página. Então, nós veremos agora algumas informações referentes a essa barrinha de informações que se encontra aqui na parte superior do programa. Esse primeiro ícone, ele está relacionado a um projeto novo. O seguinte está relacionado a um projeto já existente, que você pode abrir. Salvar o projeto, imprimir, recortar, copiar, entre outras funções. Das mais utilizadas, novo, abrir, salvar e recortar. Imprimir exige um outro processo que será explicado em uma aula onde nós efetuaremos a confecção de um projeto. E aí, eu ensinarei vocês a estarem configurando a folha de acordo com a impressão. Dentre esses componentes dessa barrinha de informações, nós utilizaremos essa para ampliar a folha de projetos e essa para reduzir o tamanho da folha de projetos. Então, isso seria, na verdade, um zoom mais e o zoom menos. Zoom localizado, que é o zoom de janela, e o zoom total, que é para minimizar, na verdade, a tela e você tem uma visão geral de como está ficando o seu projeto. Aqui, nessas outras duas opções, na setinha para a esquerda e direita, você tem a opção de desfazer um movimento e refazer um movimento. Interessante do programa é que ele tem essas outras quatro funções aqui. Essas outras quatro funções estão relacionadas à simulação, pausa, aliás, stop, pausa e o modo passo a passo. Essas quatro que estão desabilitadas, elas só serão habilitadas a partir do momento que nós pegarmos algum componente. Os componentes, eles se encontram nessa parte inferior da barra superior de ferramentas. Isso daqui, na verdade, é a biblioteca do programa. A biblioteca do programa, no primeiro momento, nós temos as alimentações, fase, neutro, proteção elétrica, ou seja, o terra, fase neutro combinado, fase neutro e terra, trifásico, trifásico com terra, trifásico com neutro, trifásico com neutro e terra. Alimentação, positivo e negativo. Positivo e negativo conjugado, transformador, retificadores e fontes. Então, o programa te dá a opção de trabalhar com corrente alternada ou corrente contínua, tanto para a parte de comando, quanto para a parte de potência. Vamos pegar um componente, só para eu mostrar aqui essa janelinha habilitada. Peguei um condutor fase, aliás, uma alimentação fase. Perceberam que, nesse momento, habilitou essas quatro funções na barra superior? A alimentação está com a sua orientação na posição vertical. Eu vou orientar para a esquerda. Perceberam? mais um clique, inverteu novamente, outro clique, até chegar na posição que eu desejo. Eu posso também girar para a direita, inverter horizontalmente, inverter verticalmente. Perceberam? Então, essa é mais uma das funções do programa. Relacionado à biblioteca, agora, a nossa terceira barrinha, quando você clica nas alimentações, ele vai mostrar todas essas funções. Na sequência, nós temos as proteções, que são fusíveis e seccionadores. Mais adiante, contatores e teleruptores. Nós temos motores, motor trifásico, motor trifásico de três terminais, seis terminais, monofásico, da Lander de duas velocidades, motor de rotor bobinado, motor de corrente contínua. Então, são alguns dos motores que nós temos dentro do programa. Seguindo em frente, nós temos transformadores, bancos de resistores, circuitos retificadores, circuitos de corrente contínua e mais adiante. Contatos auxiliares, normalmente aberto, normalmente fechado, conjugado de fechado e aberto, comum de entrada com um fechado e um aberto, é o comutável. Nós temos contatos temporizados, com retardo no ligamento, retardo no desligamento e o cíclicos. mais adiante, nós temos os acionamentos. Nos acionamentos, nós temos as botoeiras de pulso, que são as convencionais de acionamento, botões do tipo cogumelo, seletoras de posição, pins de curso e contatos térmicos. mais adiante, nós temos os sensores, sensores resistivos, capacitivos, fotorreflexivos e outros mais. mais adiante, nós temos os diferentes tipos de bobina. Então, nós temos bobinas de contator, bobina bistável, teleruptor, nós temos eletroválvula, também conhecida como válvula solenoide, nós temos bobina de um temporizador com retardo no ligamento, retardo no desligamento, cíclico, térmico, pilotos de sinalização, campainhas e buzzers. E por fim, na última janelinha da parte da biblioteca, nós temos os condutores de alimentação. Então, nós temos condutor fase, neutro, terra, proteção elétrica, condutor positivo, condutor negativo, um ponto de intersecção ou conexão, alimentação trifásica, trifásica intercalada, na forma vertical e horizontal, nós temos os eletrodutos, conexões de entrada e de saída, e os bornes de ligação, bornes de entrada e bornes de saída. Ok? Então, essa é a biblioteca. Num primeiro contato com o CAD-CIMU, você precisa basicamente conhecer essas ferramentas. Ok? Vindo para o lado esquerdo, um pouco menos usual, você pode utilizar essas ferramentas. Você tem cursor para redesenhar alguma peça, você pode utilizar linha, retângulo, círculo, elipse, e por aí vai. Preencher com cores e até mesmo editar um texto, para renomear essas peças, caso você queira criar. Do lado direito, aquela outra coluna, nós podemos alterar o fundo da nossa folha de projeto. Lembrando que uma folha de projeto padrão, ela possui sempre o fundo branco, com os componentes e a escrita em preto. Ok? Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Qualquer dúvida, coloquem no canal na descrição abaixo. Obrigado e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.